Nós somos o povo do Senhor, povos de outros tempos, em Seu nome. Povo nasceu das águas do abrigo, povo marcado pelo selo do Espírito. Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em Seu nome. Esta celebração vai ser aplicada por alma de Laura Vieira Mendes em aniversário de Natalício, pais, irmãos e defuntos, José Leutério, Ribeiro Mendes e familiares defuntos, em ação de graças e intenção de Teresa do Menino Jesus e por alma dos seus familiares defuntos, Luís Gonçalves de Freitas e familiares defuntos, em ação de graças e intenção de Maria Alvarina Freitas Mendes, Vieira e por alma do seu marido, pais, irmãos, sogros e punhados, pelo Bispo do Manuel Afonso de Carvalho, também em aniversário de Natalício, e Maria Júlia Gomes Pereira e marido, filho e netos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Estimados amigos, caríssimos irmãos, é com alegria que nos reunimos para celebrar a nossa fé. Estamos a viver o sétimo domingo do tempo comum, em que a Palavra de Deus nos vai convidar e fazer um forte apelo à santidade. Sermos santos, ou como Jesus diz no Evangelho, sermos perfeitos. Ser santo é ser puro de coração, para que um dia possamos ver a Deus. Que a nossa vida seja imagem e semelhança deste Deus que nos ama e que por amor entregou o Seu Filho para a nossa própria salvação. Mas somos imperfeitos, falhamos, somos pecadores. Como humanos que somos, erramos. E diante do Senhor vamos pedir perdão das nossas faltas para assim podermos, com humildade, celebrarmos a nossa fé. Arrependidos, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tendo piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que, meditando continuamente nas realidades espirituais, pratiquemos sempre, em palavras e obras, o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco, vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. Leitura do livro do Levítico O Senhor dirigiu-se a Moisés nestes termos Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel e diz-lhes Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo Não odiarás no íntimo do coração dos teus irmãos Mas corrigirás o teu próximo, para não incorreres em falta por causa dele Não te vingarás, nem guardarás rancor contra os filhos do teu povo Amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus O Senhor, sois um Deus clemente e compassivo O Senhor, sois um Deus clemente e compassivo Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e todo o meu ser, bendigna o seu nome santo Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, e não esqueças nenhum dos seus benefícios O Senhor, sois um Deus clemente e compassivo Ele perdoa todos os seus pecados e cura as suas infirmidades Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia O Senhor, sois um Deus clemente e compassivo O Senhor é clemente e compassivo, paciente e cheio de bondade Não vos tratou segundo os vossos pecados, nem nos castigou segundo as nossas culpas O Senhor, sois um Deus clemente e compassivo Como o Oriente dista o Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados Como um pai se compassete dos filhos, assim o Senhor se combatece dos que o temem Senhor, sois um Deus clemente e compassivo Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios Irmãos, não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá Porque o templo de Deus é santo e vós sois esse templo Ninguém tenha ilusões Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco para se tornar sábio Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus Como está escrito Apanharei os sábios na sua própria astúcia E ainda O Senhor sabe como são vãos os pensamentos dos sábios Por isso, ninguém deve gloriar-se nos homens Tudo é vós, Paulo, Apolo e Pedro O mundo, a vida e a morte As coisas presentes e as futuras Tudo é vós, mas vós sois de Cristo E Cristo é de Deus Palavra do Senhor Aleluia 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 Quem observa a palavra de Cristo, nesse o amor de Deus é perfeito. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio do nosso. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, ouviste-lhes que foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao homem mau, mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser levar-te ao tribunal para ficar com a tua túnica, deixe-lhe também o manto. Se alguém te obrigar a acompanhá-lo durante uma milha, acompanha-o durante duas. Dá a quem te pedir e não voltes às costas a quem te pede emprestado. Ouviste-lhes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, digo-vos, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem, para ser desfilhos do vosso Pai que está nos céus. Pois ele faz nascer o sol sobre bons e maus e chover sobre justos e injustos. Se amartes aqueles que vos amam, que recompensa três, não fazem a mesma coisa os publicanos. E se saudardes apenas os vossos irmãos que fazeis de extraordinário, não fazem tão bem os pagãos. Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Evangelho, perdoai-nos. Estimados amigos, caríssimos irmãos, é com alegria que nos encontramos para celebrar a Páscoa do Senhor, o domingo. E neste sétimo domingo do Tempo Comum, eu gostaria de começar esta reflexão com uma frase, um pensamento de um grande homem da Igreja, de um grande santo. São João Paulo II dizia que um santo é um pecador que nunca desiste. Todos nós somos chamados a ser santos. Em virtude do nosso batismo, todos somos chamados e convocados à santidade. Mas sabemos muito bem que ser santo não é fácil. É um caminho que se constrói diariamente, em pequenos gestos e em pequenas atitudes. E quando penso em pequenos gestos e pequenas atitudes, eu lembro-me de Jesus dizer no Evangelho, nem que seja um copo de água, dado a quem tem sede, já é um tesouro acumulado no céu. Já estamos a trabalhar pela nossa santidade. O trabalho de santidade, a construção da santidade na nossa vida, é um caminho de perfeição. A gente tenta, mas muitas vezes não consegue. Porquê? Porque a santidade é um caminho que nunca está feito, que nunca está acabado, que nunca está concluído. Porquê? Porque exige de nós um compromisso. Um compromisso sério e radical com Deus e com os irmãos. E nós sabemos muito bem que quando falamos hoje em palavra compromisso, a gente não gosta muito desta palavra. Mas se a gente reparar bem, em todos os sacramentos que a gente realiza, a gente compromete-se com Deus. Nós dizemos que sim. A cada missa, quantas vezes a gente responde a amém? É o mesmo que a gente está a dizer, sim, eu acredito. Sim, eu quero seguir-te. Sim, eu quero amar-te até ao fim. E a melhor forma de ser santo e amar a Deus é no outro. Não há melhor forma de amar a Deus do que amar o próximo. Porque a gente às vezes gosta de desligar estas duas realidades. Uma coisa é a minha relação com Deus, outra coisa é a minha relação com o outro. Se eu rezo muito, se eu até vou muito à missa, se eu até participo muito na Eucaristia, eu já sou santo. Não. Eu venho à missa para quê? Para me santificar mais. Porque a igreja não é um lugar de santos. A igreja não é um museu de santos. O Papa Francisco dizia, a igreja não é um museu de santos, a igreja é uma casa de pecadores. Por isso eu venho à missa por quê? Porque às vezes alguns dizem, usam esta desculpa, não é esfarrapada, eu não vou à missa, mas sou melhor do que os que vão. Vê lá, se tu fosses, ainda eras melhor. É preciso participar da Eucaristia. É preciso vir ao encontro do Senhor. A melhor forma que a gente tem de ir ao encontro de Deus e de construir a nossa comunhão com Deus é na Eucaristia. É a oração do cristão. É a oração por excelência onde Deus se manifesta e se revela à humanidade. No pão e no vinho. Claro que a gente tem as nossas orações pessoais em casa, que todos devem fazer e que infelizmente a maioria das vezes nós não fazemos. Quantas vezes a gente não reza? Quantas vezes a gente não tira tempo para Deus? Se estamos à espera de ter tempo, nunca o vamos ter. Temos que tirar tempo para Deus. Participando da Eucaristia, rezando em casa, é a oração que nos santifica. O único caminho que nos santifica é o caminho da oração. Ninguém pode ser santo, ninguém pode salvar a sua alma se não rezar. Assim como a gente alimenta o nosso corpo todos os dias e lhe presta cuidados, a nossa alma também precisa. Senão, dali uns dias, a gente está mortos na fé e ainda perguntamos por onde é que foi a minha fé? Morreu porque tu deixaste. É preciso alimentar a nossa fé todos os dias, mas a nossa fé é feita de pequenos gestos e de pequenas atitudes diárias. São Tiago diz que a nossa fé sem obras está completamente morta. Por isso, alimentar a nossa fé é ajudar o irmão, é estender a mão ao próximo. A caridade que nós apregoamos tantas vezes e que não a vivemos. Quantas vezes a gente apregoa a caridade? É preciso fazer isto? É preciso fazer aquilo? Quantas vezes a gente aponta o dedo aos irmãos que eles devem praticar o bem e a gente não faz? Por isso é que Jesus criticava fortemente a hipocrisia dos fariseus. Eles dizem e não fazem. Eles atam fardos pesados aos ombros dos outros e nem com um dedo os carregam. É como nós, hoje em dia. Somos muito exigentes com os outros, mas pouco exigentes connosco. Devemos ser compreensivos com o outro e exigentes connosco. Por isso é que a gente precisa fazer o bem. Mas o bem faz-se em gestos concretos, como dizia, no amor, na partilha, na vivência do amor no dia-a-dia. Não apenas anunciar com a boca que nós amamos, mas praticar o amor todos os dias em relação ao irmão. O amor é um sentimento. A gente não o explica. A gente vive-o diariamente. Alguém me dizia, nas minhas comunidades, que o amor não é para ser explicado. O amor é para ser vivido. A gente às vezes não compreende. Porquê? Porque quem ama, verdadeiramente, deixa o coração falar. Quem ama verdadeiramente, vai ao encontro do outro. Quem ama verdadeiramente, corrija o outro. A primeira leitura que nós escutámos hoje diz que a gente deve pôr de lado o ódio para dar lugar ao amor. Mas quem ama, corrija. A correção fraterna. Quem ama, tem a obrigação de corrigir aquele que ama. Não é falar dele pelas costas, como a gente gosta muito hoje de fazer. Quando a gente não gosta de uma pessoa, a gente fala mal dele pelas costas. Não. Se queres o bem do teu irmão, vai ao encontro dele. Fala com ele frente a frente. Olhos nos olhos. Mas a gente hoje não tem coragem. Nós somos muito fracos. Hipócritas. Porque a gente diz uma coisa e faz outra. Ser cristão não é viver de aparências. É de viver de essência, do ser. Nós hoje vivemos muito de aparências, pensando que podemos enganar a Deus. O único que a gente não engana é a Deus. Por isso a gente quando ama verdadeiramente ou quer construir um caminho de amor, queremos ser santos, vamos ao encontro do outro, vamos corrigi-lo. Mas também o outro hoje não aceita. A gente até faz caminho. Mas o outro é dono de si, dono da verdade. Quantas vezes o outro nos despreza por a gente tentar corrigi-lo. Não vê o lado do amor. Quem ama não julga. Quem ama não murmura. Quem ama compreende. Quem ama aceita. Por isso amar o outro é perdoá-lo. Não há amor sem perdão, nem perdão sem amor. Amar o outro é perdoá-lo. É ir ao encontro dele. É dar-lhe as devidas orientações, como Deus deu ao seu povo de Israel e a Moisés. Para viver em plena comunhão com Deus, é necessário e exigente amar o próximo. Amar os irmãos é um sinal vivo do amor e de total comunhão com Deus. Às vezes quando falamos de um santo, a gente diz, pensamos que é uma pessoa com asas. Pensamos que a gente não consegue atingir. Não. Um santo foi um homem como nós. Foi uma mulher igual a nós. Mas que todos os dias trabalhou e se esforçou por ser melhor. Cá está. Esse é o nosso problema. É que a gente todos os dias nem se esforça, nem trabalha por sermos melhores. Acontece uma coisa, lá vamos abaixo. A gente tem que fazer um esforço. A nossa vida é feita de esforços diários. Se queremos alcançar a virtude da santidade, a gente tem que se esforçar todos os dias. Fazer algo pelo outro. É uma exigência de converter o nosso coração a Deus todos os dias. Para podermos viver para Ele. Esta santidade que se constrói no dia a dia da nossa vida em aspectos concretos. Em boas ações. O amor é vivido na prática. Não é na teoria. Não consta que Jesus tivesse dito muitas vezes que amava. Ele realizou em atitudes e gestos o amor. Ajudou o próximo. Viveu para os irmãos. Não pensava em si. Pensava sobretudo no outro. Porque ser santo é trabalhar com amor pelos outros. É ser puro em palavras e ações. Para poder chegar a Deus. Por isso é que Jesus diz no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros de coração. É o mesmo que Ele dissesse. Bem-aventurados os santos. Porque um dia verão a Deus. A gente só consegue ver a Deus com os olhos do coração. Antoine Saint-Exupéry, o autor do livro que a gente todos conhece, O Pequeno Príncipe ou O Príncipezinho, ele dizia que o essencial é invisível aos olhos. Porquê? Porque só se vê bem com o coração. A gente só consegue ver bem as pessoas quando as conhece a partir de dentro. E não das aparências. A gente às vezes julga que conhece uma pessoa, mas não a conhece. Quantas vezes a gente aponta o dedo. A Madre Teresa de Calcutá dizia Quem perde tempo a julgar, não tem tempo para amar. Quanto tempo da nossa vida perdido a julgar os outros. Em vez da gente trabalhar pela nossa própria construção diária e pela nossa própria santidade. Porque somos chamados a ser santos. Fieis aos nossos compromissos. Vivendo o amor no que diguizemos e no que fazemos. Por isso a santidade vive-se na simplicidade e na humildade da nossa vida. Por isso, irmãos e irmãs, há uma pergunta que tem que ser feita neste dia. O que é que o meu coração derrama? Ódio, mágoa, rancores, sentimentos de vingança? Ou o meu coração derrama amor? Porque aquilo que derrama o teu coração é aquilo que tu tens dentro dele. E às vezes o nosso coração derrama muito ódio. Muita mágoa de coisas que nos fizeram. Muitos ressentimentos guardados que a gente tem. O que é que o nosso coração derrama? É aquilo que a gente dá aos outros. O que ele derrama é aquilo que a gente dá aos outros. E quantas vezes é ódio? Quantas vezes é mágoa por aquilo que nos fizeram? Vamos aprender a derramar amor. Mesmo que os outros não percebam nem entendam. É muito triste uma coisa que às vezes acontece connosco, não é? E que já aconteceu muita vez comigo. Ingratidão. A gente faz o bem e no outro dia, pinda. É muito triste serem ingratos connosco. Mas o mal não está de quem faz. O mal está de quem não sabe receber. Por isso a gente não deve mudar. Os outros é que devem mudar. Há que ser grato pela vida que Deus nos deu, por quem está à nossa volta, mesmo que às vezes os outros não o sejam. Quantas vezes a gente ajuda tantas pessoas e no outro dia elas crucificam-nos e apontam-nos o dedo. Quantas vezes a gente ama um irmão e no outro dia ele trai-nos. Mas há que amar. Porque a exigência que Jesus nos pede é amar. Ele diz no Evangelho, amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos desprezam e maltratam, que vos injuriam. É amar. E quem ama vive verdadeiramente e é feliz. Que a gente saiba amar. Que a gente saiba viver para os outros ajudando o irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo o seu batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos caríssimos, todos nós somos chamados à santidade. Somos chamados a ser templos de Deus onde o Espírito Santo fez morada. E nos recorda o grande mandamento de amar o próximo como a nós mesmos. Peçamos a Deus Pai por toda a humanidade, dizendo-o com simplicidade e humildade. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela nossa Diocese de Angra e as suas paróquias, para que acolham a santidade que vem de Deus. E nelas reina o amor e o perdão. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos presbíteros que anunciam o Evangelho, para que o façam com palavras simples e oportunas, e o mostrem no seu viver de cada dia. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que exercem autoridade na nossa pátria, para que sejam honestos nos seus empreendimentos, em favor de todos os cidadãos. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por aqueles que aliviam os que sofrem, para que saibam reconhecer a Jesus Cristo nos pobres, nos humildes e nos mais fracos. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por nós mesmos aqui presentes na casa de Deus, para que olhemos todos os homens como amigos, e saibamos perdoar a quem nos ofende. Oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que nos concedeis muito mais do que ousamos pedir e esperar, acolhei a humilde expressão da nossa fé, e dai-nos um coração alegre e confiante, e atento às surpresas do vosso amor. Por nós, o Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Minha vida tem sentido Cada vez que eu venho aqui E te faço o meu pedido De não me esquecer de ti Meu amor é como este pão Que era trigo Que alguém plantou Depois escolheu E depois tornou-se a salvação E deu mais vida E alimentou O povo meu Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço O meu amor Eu te ofereço Este pão Eu te ofereço O meu amor Orei, irmãos e irmãs Para que o nosso e vosso sacrifício Seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Recebo, Senhor, por tuas bases de sacrifício Para a glória de seu nome E do nosso bem e de toda a Santa Igreja Concedei, Senhor, que celebremos dignamente Estes divinos mistérios De modo que os dons oferecidos para a vossa glória Sejam para nós fonte de salvação eterna Por Cristo, nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever, é nossa salvação Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação Dar-vos graças sempre e em toda a parte Na vossa infinita misericórdia De tal modo amastes o mundo Que nos enviastes o Redentor Em tudo semelhante a nós, menos no pecado Para poder desamar em nós O que amáveis em vosso Filho Pela sua obediência Ele restaurou a aliança Que a nossa desobediência tinha destruído Por isso, com os anjos e todos os santos Proclamamos a vossa glória Cantando com alegria Santo, Santo é o Senhor Santo, é eterno o Seu amor O céu e a terra O céu e a terra proclamam a vossa glória Ó sana nas alturas Bendito que vem em nome do Senhor Ó sana nas alturas Santo, Santo é o Senhor Santo, é eterno o Seu amor Vós, Senhor Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja Ao celebrarmos o primeiro dia da semana Em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos Humildemente vos suplicamos Santificai estes dons Derramando sobre eles o vosso Espírito De modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão e dando graças partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós De igual modo no fim da ceia tomou o cálice De novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para remissão dos pecados Faz a isto em memória de mim Mistério da fé Mistério da fé Celebrando agora Senhor o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Senhor da vossa igreja dispersa por toda a terra E tornei-a perfeita na caridade Em comunhão com o nosso Papa Francisco O nosso Bispo Armando E todos os Ministros Sagrados Lembrai-vos dos vossos servos Laura Viramendas Pais, irmãos e familiares defuntos José Leutério, Ribeiro Mendes e familiares defuntos O marido e familiares defuntos de Teresa do Menino de Jesus Luís Gonçalves de Freitas e familiares defuntos O marido de Bernardino de Cota e Vieira O marido de Alvarina Freitas Mendes Seus pais, irmãos, sogros e cunhados O Bispo Dom Manuel Afonso de Carvalho Maria Júlia Gomes Pereira Marido, filho e netos A quem chamaste-os para vós Configurados com Cristo na morte Com Cristo ao meio de parte na ressurreição Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tenha misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida eterna Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus São José, seu Esposo Os bem-aventurados apóstolos Santa Barba, nossa Padroeira São Sebastião e todos os santos Que desde o princípio do mundo Viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos louvores Por Jesus Cristo, vosso Filho Por Cristo, com Cristo, em Cristo A vós Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Por todos os séculos dos séculos Fieis aos ensinamentos do nosso Salvador Osamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor Dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo Amém A paz do Senhor esteja sempre convosco Felizes os convidados para o banquete nopecial do Cordeiro Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno Que entreis a minha morada Mas diz-lhe uma palavra E eu serei salvo Senhor Jesus Cristo, que tira o prazer 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 Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. É este o meu mandamento, amai-vos como eu vos amei. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Deus permanece em vós. Eu te amo, ó Senhor, Deus permanece em vós. Ilumina os meus caminhos e contigo avançarei. Minha força e meu refúgio, eu te amo, ó Senhor, em que ponho a confiança, porque és meu Salvador, eu te amo, ó Senhor, Deus aitai, acreditai, Ilumina os meus caminhos e contigo avançarei. Meu Deus. Oremos. Nós vos pedimos, Deus Todo-Poderoso, que este sacramento de salvação seja para nós penhor seguro de vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Como sabeis, a próxima quarta-feira dá início ao tempo penitencial da Quaresma. Teremos aqui a celebração às sete horas da noite, com a imposição das cinzas, como é habitual. Recordo que este dia é também dia de jejum e de abstinência, e que todas as sextas-feiras ao longo do ano são dias de abstinência. Ao longo da Quaresma, melhor digo, são dias de abstinência. Celebraremos também a Via Sacra, às sextas-feiras, às quatro e meia da tarde, ou seja, meia hora, antes da missa. Como já tive a oportunidade de vos dizer, sobretudo pelo Natal, e já passei a palavra a várias, a coação das associações da comunidade, eu há três anos, cerca de três anos, que sou o parco mais velho dos Açores, portanto, há cerca de três anos que me podia ter pedido a reforma ao Senhor Bispo, não o fiz, mas resolvi, aí há uns meses, fazê-lo este ano. E, portanto, já falei com o novo Bispo, ele aceitou a minha resignação, a minha reforma, e, portanto, de ontem, a 15 dias, vai tomar posse desta paróquia, como parco, o novo sacerdote, o novo parco, que será o Padre Jacob Vasconcelos. Ele é padre há seis anos, tem 29 anos de idade, fará os 30 este ano. Os três primeiros anos foi secretário do Senhor Bispo e, também, diretor do Serviço da Catequese. E, nestes últimos três anos, esteve em Roma a formar-se em Pastoral. Portanto, é um sacerdote com curso universitário em Pastoral, que é muito importante para esta comunidade, para fazer crescer mais as atividades pastorais e, também, para organizar melhor esta paróquia, neste aspecto. Portanto, como disse, a demanda de posse oficial será no próximo dia 4 do mês que vem, ou seja, o primeiro sábado do mês, com a celebração da Missa às sete horas. E vou reunir esta semana com o Conselho para os Assuntos Económicos. E, depois, também, com certeza, que vou pedir a colaboração das associações da paróquia para organizarmos a sua entrada e a minha substituição, digamos assim. 33 anos numa paróquia é muito tempo. Claro que custa mudar, mas a gente tem que mudar. E esta é a primeira mudança que depois vai... Não é a primeira, já tive outras mudanças, com certeza, mas depois estou a contar já uma com a outra que é definitiva, que todos nós, um dia, temos que mudar desta para melhor, como se costuma dizer. Portanto, não vou adiantar mais sobre o assunto, portanto, já fica de mar conhecimento deste facto. Acho que a paróquia vai ficar muito bem servida e acho que, também, a comunidade vai ajudar o Padre Jacó a pôr em prática a sua formação, a formação que ele fez no campo pastoral e, como comunidade, o Parco e os peruquianos, crescendo juntos, caminhando juntos com a Igreja de Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco. O Senhor vos abençoa e vos proteja. O Senhor faça brilhar sobre vós o seu rosto e vos acompanhe com a sua misericórdia. O Senhor dirija para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. A benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Um feliz e abençoado domingo para todos. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Salve, nobre Padroeira, o povo teu protegido, entre todos escolhido, para o povo do Senhor. Oh, amor para a nossa terra, que tens salvado mil vezes, ai, quanto fé portugueses, pois será o seu amor. Ai, quanto tempo do rei, seixou-se mais o seu amor. O seu amor. Obrigado.